Boa! Boa! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Abaixa! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Levanta, ligeiro! Tem que ser ligeiro! Pensa que de goleiro é fácil, que é só ficar debaixo do gol, não é? Ponte! Sim! Errei! Prepara! Vai, 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 vai! Ok? 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 Meu goleiro está meio destreinado, mas treinando bastante tem futuro, ele tem vontade, é o que importa. Vamos, meu goleiro! Bora! A tua mão esquerda, tu devia ter esticado para ali. Essa, né? É, vai! Estou ali, meu irmão. Estou com medo. Estrego! Mania de querer se atirar na bola aí, ó. Tomou! Não precisava se atirar na bola, essa aí. Vamos lá! Viu, eu fiz igual a tu. Tá, isso mesmo. Essa tu fez igualzinho. Tu não está no meio do gol. Aí! Eu vou brincar sobre tudo. Eu me respeito. Oi! Isso! Te vira e olha onde é que está a bola. Tá cansado? Não precisa dessa camarada para trás aí. Pelo jiu-jitsu. Você não é aqui. Meio do gol. Estou no meio do gol. Bora! Ai! Vai! Sim, tu te joga de qualquer jeito. Não pode se jogar tanto. É no meio. Tá, mas não pode se jogar tanto. Não é, ô! Não é que eu peguei a Deus e eu tomo um copo. Feito? Mais uma defesa para nós lá. Vamos lá. Acabou o treinamento de hoje. Ei! Busca lá. Vai, vai, vai. É a última, vai. Vamos lá. Vamos dar um tchauzinho para o nosso filho. E aí, vamos lá. Chegou? 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 Essa é a melhor que você fez. Vamos lá. Vamos dar um tchauzinho. E aí, meu goleiro. Esse foi o treino de hoje. Muito bom. Está bom, Jordi? Sim. Treinou bastante. Tem futuro. Tem que dedicar mais só. Treinar bastante. Ele tem bastante vontade. É isso aí? Sim. Diz alguma coisa para o teu pai. Meu pai é um ótimo treinador. Fica sempre me exemplando. E você me ajudou a treinar no futebol. É isso aí. Vamos lá. Muito obrigada. Tchau. Tchau.